Já aconteceu de alguma vez você baixar uma família na internet, colocá-la no 3D e aparecer o material que você configurou, só que a partir do momento que você vai para uma planta, ou então uma elevação sempre ficar branco? Ou até mesmo se for, por exemplo, uma cadeira, você vai na planta baixa e aquela cadeira acaba aparecendo por cima da mesa, só que no 3D está tudo certo? Então se você quiser saber como resolver isso, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um ajuste na família, que vocês vão ver que é super simples, para resolver esse problema de aparecer uma máscara branca no projeto, ao invés do material que vocês configuraram. e eu vou mostrar isso para vocês nesta família aqui, que vocês podem ver que aqui no 3D está aparecendo essa cor preta, só que a partir do momento que eu vier aqui para a planta baixa, vou até esconder aqui o chuveiro para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou falando, então vou dar um HH aqui, notem que esse monocomando do chuveiro está aparecendo em branco, só que o material dele está correto. E o mesmo acontece quando eu venho nesta elevação aqui, ele também está branco. Então agora eu vou mostrar para vocês como ajustar para ficar igual a esses outros componentes, como o chuveiro que está aparecendo da cor que de fato é o material, ou também como esse nosso misturador que está aparecendo aqui. Então vamos lá. Para isso eu vou selecionar essa família, e agora eu vou vir aqui em editar família, ou então eu posso clicar duas vezes. Das duas formas a gente vai entrar nessa edição da família. Bom, então aqui está o nosso monocomando, e aparentemente está tudo certo com ele, só que se a gente começar a entrar aqui nessas vistas, então falando um pouquinho agora antes sobre as famílias, quando a gente entra nesse ambiente da família é bem semelhante ao ambiente do projeto. A gente vai ter também aqui as propriedades, e o navegador de projeto dessa família. Então no navegador de projeto a gente vai ter a planta de piso dessa família, as elevações dessa família, e também as vistas 3D dessa família aqui. Então quando eu venho aqui na planta de piso, se eu vier aqui e deixar no modo cores consistentes, vocês vão ver que de fato não está aparecendo a cor, que aquilo não está no preto, está num cinzinha fraco, mas de qualquer forma que eu estou visualizando aqui é essa cor branca. Então isso acontece porque foi criada uma máscara por cima dessa família, então por isso que está dessa forma. Tanto que quando eu seleciono aqui esse elemento, notem que aqui vai aparecer itens de detalhe. Então isso significa que sim, existe uma máscara, que é o comando, né? Se eu fosse criar uma máscara aqui do zero, é o equivalente de eu vir aqui em anotar, e criar essa região da máscara, que sempre vai ficar branca. E esse é um recurso usado muitas vezes quando a família é muito complexa, ou ela tem muitas linhas, então é criada essa máscara para de fato simplificar, tá? Então eu vou vir aqui e vou deletar. E feito. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras vistas, por quê? Nessa família aqui, essa máscara não existe só aqui nessa vista que a gente está visualizando, que é a planta de piso. Ah, e vocês devem estar se perguntando, tá? É planta de piso, mas eu estou olhando ela de frente. Tá, e que essa família, como ela é criada com base na face, vou até voltar aqui para o 3D para vocês entenderem isso, ela é feita com base nessa face aqui, então isso significa que ela sempre vai grudar numa face quando a gente for inserir ela no projeto. Então por isso que a planta de piso, quando a gente olha lá de cima, está vendo ela de cima, porque nota que aqui por esse cubinho aqui, quando eu clico em superior, a gente tem essa vista, tá? Mas está tudo certo, não está errado. É só por causa disso. E quando eu venho agora aqui, vou rotacionar mais um pouquinho, vou deixar também aqui em cores consistentes, tá? Aqui. Notem que está um cinzinha bem fraquinho. Eu vou ter que fazer esse ajuste também nas outras vistas, porque quando a gente vai ali na parte da planta baixa, também está aparecendo essa máscara. Então aqui nas elevações, a gente tem as elevações, então, frontais e de fundos, direita e esquerda. Então vou precisar vir numa dessas duas, então pode ser essa aqui back. E vou fazer o mesmo processo. Vou clicar aqui e eu noto que de fato tem essa máscara, que é itens de detalhe. Dou DE no teclado, deletei. Vou vir aqui e deixar em cores consistentes para ver se está tudo certo, beleza? Quando eu faço aqui para os fundos, quando eu venho para essa frontal, eu não preciso fazer mais uma vez, tá? Porque é a mesma máscara. Tanto que se eu vier aqui em cores consistentes, já está tudo certo. Agora eu vou fazer o mesmo aqui. Pode ser nessa aqui, à esquerda. E aqui, vou deixar até antes em cores consistentes. Notem que está branco. Eu venho aqui, seleciono essa máscara e dou DE. E feito. Agora a gente já deletou todas essas máscaras. Vou voltar aqui para o 3D. E agora ainda tem um detalhezinho que acontece às vezes com algumas famílias. Isso não é uma regra. Pode ser que aconteça na família que você baixou da internet ou não. Eu vou selecionar aqui todos os elementos que estão modelados. E vou apertar o CTRL para conseguir selecionar todos eles uma vez só. E aqui nas propriedades, a gente tem esse botão aqui. Visibilidade barra sobreposição de gráficos. E eu vou clicar aqui em editar. E notem agora uma coisa. Por enquanto, nessa configuração, apesar de que eu estou visualizando tudo aqui dentro da família, se eu carregasse para o projeto, provavelmente eu não conseguiria enxergar nada a mais na elevação. ficaria como se de fato não existisse esse elemento. Por quê? Porque todas essas peças aqui, elas estão configuradas para não aparecer além do 3D. Então, por enquanto, exibição específica da vista. Exibir em vistas 3D e, no caso, não está marcado nenhum. Então, o que eu vou fazer agora vai ser marcar todas essas caixinhas aqui. Agora sim. E depois, aqui embaixo, a gente tem baixo, médio e alto. Se essas peças, elas vão aparecer em qual nível de detalhe. E dando um resumo, assim, é basicamente dessa forma que a gente consegue configurar uma família para ela aparecer de maneiras diferentes em cada um dos modos. Eu posso modelar três coisas diferentes e configurar aqui em qual nível de detalhe que ela vai aparecer. Mas, nesse caso aqui, eu vou deixar em tudo e vou dar OK. Beleza! Agora sim, já está pronto. A gente pode carregar de volta para o nosso projeto. Para isso, eu posso salvar a família. E, depois que eu salvar, eu posso vir aqui em carregar no projeto. Então, eu vou clicar aqui. E ele vai pedir agora o que eu quero fazer. Se eu quero substituir a versão existente ou, então, substituir a versão existente e seus valores de parâmetros. Eu vou colocar essa segunda opção aqui, tá? E ele só está fazendo esse aviso porque a gente fez uma modificação na família. Então, toda vez que eu edito uma família, faço uma modificação e carrego de volta para o mesmo projeto, ele vai me perguntar se eu quero substituir pela nova versão. Então, eu vou clicar aqui. E notem que, automaticamente, eu estava aqui na elevação e já alterou. Eu estou conseguindo agora visualizar a cor desse material. E se eu chegar a trocar o material, colocar um outro acabamento, um rosé gold, por exemplo, eu já conseguiria visualizar isso aqui na elevação também. Vou voltar agora lá para a planta baixa. E notem que aqui também a gente tem o mesmo resultado. Então, a gente conseguiu resolver essa questão. Certo, pessoal? Então, com isso, já editamos a família e agora sim está aparecendo o material dela em todas as vistas. E isso, é claro, nesse nosso caso, como a gente está trabalhando com um projeto de interiores, é muito importante aparecer a cor desse acabamento em todas as vistas. E, como vocês puderam ver, é um ajuste super simples de ser feito. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ajude bastante vocês a partir de agora, que vocês não passem mais trabalho para fazer esse tipo de ajuste. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários. e a gente também aceita sugestões para novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até mais!